Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu venho trazer indicações maravilhosas de perfumes pra vocês usarem no trabalho, sabe? Às vezes a gente fica meio na dúvida do que usar e hoje eu venho trazer algumas indicações com ótimo custo-benefício pra você arrasar aí, tá? No seu ambiente de trabalho e ao mesmo tempo não incomodar ninguém e são perfumes que vão te deixar cheirosinha aí o dia todo, tá? Ah, eu espero muito que vocês gostem. Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrita aqui no canal, se inscreva, ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito e me segue lá nas minhas redes sociais que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo! A primeira fragrância que eu quero trazer pra vocês como indicação é o KFM de Primacial, inspirado no C8, tá? De Carolina Herrera. Gente, essa fragrância foi um perfume que a minha mãe usou como assinatura alguns anos atrás. Ele é um perfume super sofisticado, mas ao mesmo tempo ele tem um cheiro tão agradável, sabe? E ele tem um cheiro de mulher rica, entende? Ele é muito, muito, muito gostoso esse perfume. É aquele perfume que você vai usar. Todo mundo vai falar que você está super cheirosa, mas você não vai incomodar ninguém. Ah, só lembrando pra vocês, nós temos cupons de desconto lá no site da Primacial. O nosso cupom é EDUARDA. Então quando você entrar no site oficial da marca, ao finalizar sua compra, você coloca o nosso cupom de desconto, que dessa forma você vai pagar mais barato nos seus perfumes, tá bom? Então o cuponzinho vai estar aqui pra vocês, EDUARDA, tudo maiúsculo. E esse perfume, ele é inspirado nesse perfume de Carolina Herrera no C8. E gente, ele é muito gostoso. Se você quer um perfume, ele tem nuances assim, amadeiradas, mas é um amadeirado que traz uma elegância pra fragrância, sabe? É um amadeirado extremamente feminino e muito equilibrado. Eu sempre falo pra vocês que eu não sou da vibe dos perfumes amadeirados, mas embora que tenha esse cheirinho levemente amadeirado, ele é muito gostoso. Ele tem cheiro de madame, tá? Muito bom, gente. Esse aqui eu não consigo imaginar ninguém se incomodando com o cheiro dele, sabe? Aquele cheiro que todo mundo vai te elogiar, beleza? Ele é bem assim. E eu consigo enxergar profissionais de qualquer área usando essa fragrância. Seja você que é dentista, psicóloga, professora, uma secretária. Qualquer pessoa vai usar essa fragrância e vai amar, gente. Porque ele é muito bom, tá? Inspirado no C8 de Carolina Herrera, da Primacial. Próxima fragrância aqui, gente, é o Lode Lili Tratinal. O meu até já saiu o nomezinho. Esse perfume, ele é muito gostoso também. Por que que eu lembrei desse perfume, né? A minha prima, ela hoje me manda mensagem falando assim, Duda, qual é a diferença do Lode Lili para o Lili Tradicional, né? O Lode Parfum, porque eu vi que tem uma outra versão. Então, gente, esse Lode Lili, ele tem um cheirinho mais próximo do hidratante acetinado. Porque se você conhece a linha Lili, dá pra você perceber que o perfume Lili, ele não tem exatamente o mesmo cheiro do hidratante acetinado, tá? Esse aqui, ele é mais próximo do cheiro do acetinado, que é super famoso, inclusive. Porém, ele tem uma saída mais azedinha, uma saída mais cítrica e mais fresca, que traz esse lado versátil pra fragrância. Então, ele é um perfume floral branco. Ele tem nuances, sim, assabonetadas, porque eu sinto bastante esse cheirinho no Lili, esse cheirinho de pele limpa, de sabonete caro, uma coisa nessa vibe, tá? Então, ele tem essa característica, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma saída mais fresca, mais aberta, mais cítricazinha, que traz um cheiro muito versátil pra ele. Então, exatamente por isso, esse perfume aqui, gente, pra você usar no ambiente de trabalho, juro, é perfeito. Você consegue usar ele em qualquer situação, em qualquer estação, em qualquer momento, tá? Você juntando isso aqui com acetinado, a mão não tem pra ninguém. Ele é muito gostoso, ele é muito cheiroso, e vale muito a pena também o vestimento, principalmente pra você que quer ficar aí muito cheirosa no seu ambiente de trabalho, sem incomodar ninguém, receber elogios, esse aqui é muito bom, tá? Próxima fragrância aqui, gente, English Rose de Mahogany, beleza? Uma fragrância floral rosada. Ele é muito bom também. Ele é um perfume almiscarado. Gente, ele é muito cheiroso. É um perfume com notas de rosa, sabe? Aquela rosa, em tom de rosa mesmo, mas ele não é parecido com nada. Tipo assim, porque tem vários perfumes florais rosados, que a gente consegue sentir, assim, ai, um parece com o outro, sabe? Esse aqui, embora também tenha essa característica, eu não acho ele parecido com nenhum outro perfume floral rosado. Algumas pessoas falam que ele parece o Paris de Yves Soloran. Gente, eu tenho uma tia que usa o Paris como assinatura, e assim, ele não é igual, tá? E eu também não acho ele parecido. Eu acho que quem gosta de um vai gostar de outro, mas eu não acho ele um substituto do Paris, tá? Porque eu acho esse aqui bem mais delicado, bem mais feminino. Eu acho ele mais atual, mais jovial também, porque o Paris, ele tem um cheirinho, assim, com uma pegadinha mais vintage, né? Então, esse aqui eu já acho ele bem mais usável. Bem mais usável, muito mais usável, entendeu? Então, assim, eu não acho ele idêntico ao Paris. Algumas pessoas até acabam comparando os dois, mas eu não acho isso. Enfim, mas pra você que gosta de um, você pode gostar do outro também. É uma fragrância deliciosa. Esse aqui de Marrogrim, você consegue encontrar com a minha consultora Lady. Vou deixar o contato dela passando aqui pra vocês, ó. É só mandar mensagem. Ela atende via WhatsApp, tá? Então, é só mandar mensagem pra ela. Ela envia pra todo o Brasil também. E quando você for mandar mensagem pra ela, é só você falar que você foi aqui através do meu canal, que você é minha amadinha, que você é minha seguidora, que ela vai dar um desconto aí nas suas compras, tá bom, meu amor? E esse perfume tá muito aprovado. Ele é muito delicioso. Inclusive, eu sei que ele tem um kit bem completo, né, de hidratante. Parece que tem sabonete também. Gente, eu quero. Porque esse cheiro é muito bom. Muito bom, mesmo, e muito agradável. O English Rose de Marrogrim. E por último, mas não menos importante, Essencial Ato de Natura. Adoro essa fragrância. Que perfume bom, gente. Que perfume sofisticado. E ao mesmo tempo, eu acho ele muito usável, assim, em tudo. Ele combina com uma roupa formal, assim como ele combina com um shortinho jeans havaiana e regata, sabe? Ele é muito assim, ele é muito bom, muito bom. Vou deixar o cupom de desconto aqui atual pra vocês lá da Natura. Lembrando que esse cupom, gente, que eu divulgo pra vocês, eles só servem lá no espaço da Vera Bento. E pra você entrar no espaço da Vera Bento, você tem que apertar no link que eu deixo aqui no box de informações, e também no primeiro comentário fixado, tá? Você tem que apertar nesse linkzinho que tá em azul, e aí você vai ser direcionada para o espaço da Vera Bento, aí você vai conseguir fazer as suas compras e aplicar o meu cupom. Se você tiver no espaço de outra pessoa, ou se você não selecionar a Vera Bento como a sua consultora, o cupom não vai entrar, tá? Então tem que ficar ligadinha nesses pontos, beleza? Fragrância deliciosa, deliciosa. Esse aqui, assim como o primeiro que eu falei pra vocês, aqui da Primacial, é um perfume que você consegue usar independente do que você trabalha. Você vai conseguir usar ele, e você vai ser elogiada, e você vai estar cheirosa o dia todo, sem desagradar. Então ele é muito bom mesmo, um perfume que eu adoro, estou louca por um backup. Tá? E super recomendo pra vocês o Essencial Ato Feminino. Bom, meus amores, esse aqui é um top 4 de fragrâncias maravilhosas pra vocês usarem aí no ambiente de trabalho, e se destacarem com o seu cheiro, mas sem incomodar o coleguinha que tá do lado, né? Ficar cheirosa aí o dia todo, beleza? Eu vou deixar os detalhes do que eu falei aqui no vídeo, no primeiro comentário fixado, pra vocês darem uma olhadinha. Me conta aí se você tem, se você gosta, se você tá interessada, qual é o perfume que você usa no seu trabalho, tá? Me conta que eu quero saber. Um super beijo. Carinhoso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!